Fala galera do canal Descomplicando! Então gente, no vídeo de hoje eu tenho um vídeo bacana aqui pra vocês Eu usei cano PVC, não tem aqueles pratinhos de comida que você comer aquele churrasco no final de semana? Então a gente vai estar utilizando Então fica até o final que você vai ficar surpreso E vamos ao vídeo galera! E vamos lá! 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 Olha que bacana que ficou rapaziada! Ficou top de luxo! É uma luminária aí com cano PVC Gastei pouquíssimo dinheiro aí E ficou isso aí! Foi simples, fácil e rápido aí! Foi feita essa luminária! E galera! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Descomplicando! Toda semana tem vídeo novo! Espero que vocês tenham gostado! E valeu! Fico com Deus! E aí E aí E aí E aí